Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transportes, sobre logística, todo dia útil aqui no YouTube. E para você assistir é fácil, é só você acessar o nosso canal e se inscrever clicando no sininho aí para não perder nenhuma notificação. E claro, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que você sabe que ajuda muito o nosso trabalho de gerar conteúdo aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que atinge a vida de todo mundo, que é o preço dos combustíveis. Você aí que tem frota, você que é caminhoneiro autônomo, sabe muito bem a dor de barriga que é você não ter uma previsibilidade no preço do diesel, no preço da gasolina, em alguns casos aí de alguns veículos mais leves, né? Mas principalmente o preço do diesel, que é o que move o transporte no nosso país. Muito mais de 90% de tudo que é transportado em rodovias no nosso país é por meio de veículos movidos a diesel. E a gente sabe que isso aí já foi motivo de paralisações de caminhoneiros autônomos lá no passado. Isso é motivo de quebradeira de muita transportadora e de diminuição nas margens de lucros de quem faz o transporte. E até de desânimo, né? Para quem está aí todos os dias utilizando esse combustível e botando aí o seu trabalho na estrada e fazendo o seu papel como transportador. Ocorre que, como vocês já sabem, já viram no noticiário, a Petrobras mudou a sua política de paridade de preços. Antes era em relação à importação, né? Em relação ao dólar e agora não é mais. E por isso a tendência é que haja uma queda no preço dos combustíveis, principalmente aqui, como a gente está falando, do diesel. Hoje a gente vai ler o comunicado da Petrobras para entender bem como que isso funciona na prática, mas principalmente esse aqui é um vídeo de alerta e é um vídeo para mostrar para vocês que a gente está de olho para ver se realmente esse preço está caindo nas bombas. Por isso que eu peço a participação de vocês que transportam o Brasil de verdade. E aí na sua região, como é que ficou o preço do diesel? Ele caiu mesmo? A promessa é que ele caia aí em média 40 centavos inicialmente e que haja menos reajustes ao longo dos meses. Então eu quero que você bote nos comentários aqui, antes que a gente leia a nota da Petrobras, na sua região realmente isso aí está acontecendo, o preço do diesel caiu. Manda aí como quanto que está o diesel na sua região para que a gente saiba. E por aqui na nossa reportagem a gente vai ficar de olho nessa situação. Vamos lá entender um pouco melhor o que está rolando. Vamos entrar aqui no site da Petrobras. Está aí o site da Petrobras, esse comunicado é do dia 16 de maio. A gente esperou aí um pouco mais de uma semana para trazer esse assunto para vocês, até porque a gente queria ver o efeito disso nas bombas. E pelas minhas andanças, eu constatei aí na grande maioria dos postos que eu visitei, nas rodovias de São Paulo e também aqui pela região metropolitana de São Paulo, realmente houve uma queda no preço da gasolina e do diesel também e também do gás de cozinha. Vamos lá. Fatos e dados aqui no site oficial da Petrobras. Aprovamos nossa estratégia comercial de diesel e gasolina. Informamos que nossa diretoria executiva aprovou na segunda-feira, dia 15, ou seja, uma semana atrás, a estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da Petrobras em substituição à política de preços de diesel e gasolina comercializados por nossas refinarias. Vamos lembrar que antes eles utilizavam a paridade para o preço de importação, que era atrelado ao câmbio, ao dólar. E isso aí trazia uma flutuação muito grande nos preços, mas também trazia grandes lucros para os acionistas da Petrobras. Um dos efeitos dessa ação aqui, além de reduzir o preço do litro, do diesel e da gasolina na bomba, é reduzir os lucros e dividendos dos acionistas da Petrobras. Mas em nome da população, a gente considera uma medida importante. A estratégia comercial usa referências de mercado como? Vamos lá. A. O custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação. E B. O valor marginal para a empresa. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas a produção, importação e exportação dos produtos. Isso significa que eles vão levar em consideração agora não só o preço internacional do barril de petróleo, que é regido pelo mercado global e é atrelado ao dólar, mas também agora eles vão utilizar para a precificação do diesel e da gasolina as necessidades internas, a demanda e a oferta aqui dentro do nosso país, mesmo sabendo que a Petrobras ainda, infelizmente, tem que importar diesel porque a produção nacional não contempla, não consegue, não dá conta de toda a demanda, todo o consumo que nós temos aqui no nosso país. Com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva, atuando com mais flexibilidade para disputar mercados com seus concorrentes. Vamos continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país. Destaca o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. O que isso significa? Desatrelando o preço, a precificação dos combustíveis fósseis, gasolina e diesel, da paridade internacional, a Petrobras ganha uma competitividade grande, consegue negociar melhor os seus contratos e na ponta da bomba, que é o que importa para você, a tendência é que o preço caia mesmo e que não sofra tanta flutuação em relação ao que acontece lá fora. Lá fora a gente tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, alguns problemas de logística global, a flutuação do preço do barril do petróleo, tudo isso influencia no preço do litro final do diesel e da gasolina. E com isso a Petrobras vai proteger um pouco mais o seu mercado interno, mesmo abrindo mão de um pouco do lucro que ela tem no mercado global para priorizar o consumo interno. Então, o que isso acontece na prática? O que isso traz na prática? O anúncio encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação, mantendo o alinhamento dos preços competitivos por polo de venda, tendo em vista a melhor alternativa acessível aos clientes. É isso que eu expliquei. Antes, desde o governo Temer, desde acho que 2016, 2016, o preço dos combustíveis no Brasil estava atrelado a essa paridade de importação, sempre ligado ao dólar, e agora eles vão manter o alinhamento dos preços competitivos. Esse modelo vai considerar a participação da Petrobras e o preço competitivo em cada mercado e região, a otimização dos nossos ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável, declarou diretor de logística, comercialização e mercados da Petrobras, Cláudio Schlosser. Isso também vai demandar que a Petrobras invista mais no refino aqui no Brasil, para que ela possa ser mais competitiva e dar uma oferta maior para o mercado. A precificação competitiva também mantém um patamar de preço que garante a realização de investimentos previstos no planejamento estratégico. Reforçamos que o nosso compromisso com a geração de valor, com a sustentabilidade financeira de longo prazo, preservando a nossa atuação e equilíbrio com o mercado. É isso que eles estão dizendo, né? Eles vão precisar agora realmente manter os seus investimentos para que a Petrobras possa cada vez mais investir em refinarias nacionais, na produção nacional, para que ela possa ser cada vez mais competitiva. Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Esse aqui é o principal parágrafo, né? Para que a gente entenda o que está acontecendo. Ou seja, os reajustes vão continuar sendo feitos agora sem uma periodicidade, né? E vão evitar o repasse dos preços internos da volatilidade conjuntural lá fora, né? De o que está acontecendo lá no mercado internacional e a taxa de câmbio. As decisões relativas à estratégia comercial continuam sendo subordinadas ao grupo executivo, aqui é uma questão interna deles, né? Composto pelo presidente da companhia, diretor de logística, etc, etc. Os ajustes de preços de diesel e gasolina continuarão sendo divulgados nos canais de comunicação ao cliente e no site da companhia, onde também são disponibilizadas informações referentes à nossa parcela, nos demais agentes e na formação de composição dos preços médios de combustíveis ao consumidor. Por fim, eles destacam que a estratégia comercial está alinhada com a diretriz de formação de preços no mercado interno, aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras. Então, premissas, preços competitivos por polo de venda, participação ótima da Petrobras no mercado, otimização dos seus ativos de refino e rentabilidade de maneira sustentável. Espremendo tudo isso, a Petrobras vai ter que se esmerar para oferecer cada vez mais produtos para o mercado interno e você aí que compra diesel, que compra gasolina, na ponta e também o gás de cozinha, na ponta da bomba, no bico da bomba, vai pagar menos e vai conseguir fazer o seu transporte com um pouquinho mais de alívio. É isso, é uma boa notícia para quem transporta, para quem faz aí o trabalho de logística e de movimentação de cargas no nosso país. E mais uma vez eu deixo aqui o nosso pedido para que você deixe nos comentários aqui para a gente saber se na sua região realmente o diesel caiu. É uma boa notícia, mas a gente precisa muito ficar de olho porque também tem a questão dos donos de postos que precisam repassar esse reajuste, essa redução do preço para todo mundo, para que o país continue rodando, para que todo mundo consiga fazer o seu trabalho sem perrengue e sem doer no bolso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu demais, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no nosso canal e de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil e também eu convido você a ler todos os dias o nosso noticiário aqui no portal transportabrasil.com.br Valeu demais e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho